Bom gente, o Canal Minas está aqui no Hospital do Triângulo e nós acabamos de finalizar um procedimento cirúrgico aqui com o nosso urologista oficial, doutora Daí Batista. Ele vai falar qual é o nome desse procedimento e para que ele serve para essa paciente e que qualidade de vida vai proporcionar a mesa. Doutora Daí, seja bem-vinda ao nosso canal. Fala um pouquinho sobre esse procedimento. Olá, Dani. Então, finalizamos o procedimento de correção da incontinência urinária da mulher. A incontinência urinária feminina retira todo o conforto da mulher sair de casa, de ter vida social, porque qualquer piada que conta para ela, ela vai perder o hígado. Sim, é um constrangimento, né? É, é um constrangimento para o paciente que tem essa perda urinária descontrolada. A incontinência é a perda. Qualquer aumento de pressão abdominal, ela perde um hígado, uma cóssele, um espirro. E a cirurgia é incorretiva, Daniela. Foi feito o implante de um sling, uma tela, uma parada, que a gente coloca suburetral, e a gente eleva a uretra para a posição de continência. Então, o paciente, depois do procedimento, é extremamente rápido o procedimento, de 15 a 20 minutos, e o paciente já está com o seu controle urinário novamente controlado. É bem tranquilo o procedimento, doutora, aí é assim, é como se essa prótese, vamos dizer assim, ela desse uma levantada na ureta, é isso? É como se a pessoa tivesse a bexiga caída, que o povo antigamente falava urina caída, urina solta, não é isso? É, normalmente a bexiga caída, né? É, o que o pessoal, o Leigo, comenta, é a codigência urinária porque existe uma perda da tonicidade, da musculatura que segura a ureta e o sphincter urinário. Com isso, a paciente tem o descontrole de segurar urina. Às vezes, eu não tenho bem só uma bexiga caída, né? Pode ter outro fator de perigo também, então, às vezes, precisa examinar esse caso por caso para ver se precisa corrigir também o perigo. Quando ele precisa disso, a gente convida um especialista da área, que é o ginecologista, para corrigir o perigo. E a gente corrige a suspensão da uretra, que é uma elevação da uretra, um reposicionamento da uretra através desse suporte suburetral, que é o sling. E a qualidade de vida que ela vai ter agora, né, doutor Daí? Ela vai ter liberdade de ir para qualquer lugar, sorrir, porque ela não vai ter aquela urina solta, né, esse constrangimento. Bom, agora quando eu sair com as amigas, pode contar pra ela, mas sorrir sem ter vida urinária, com certeza. E esse procedimento, graças a Deus, foi tranquilo, e agora ela recalhou a boa recuperação em casa, né? Ah, foi muito rápido, foi bem, o posicionamento do sling foi adequado, então, para sempre, para o pós-operatório, tranquilo e com uma boa continuidade urinária.